Oi pessoal, tudo bem? Helene Francisca, eu estou aqui nessa aula da Mago pra ensinar, sabe aquele coração lapidado? Hum, lindo, maravilhoso, que não sai de moda, é ele só, que ele vai vir com uma roupagem nova. Vamos colocar umas castanhas, hum, e se eu te disser que nós vamos usar um recheio de avelã? Ah, e melhora mais ainda, né? Imaginou comigo? Agora imagina, Ju, você mordendo esse coração e nele tem o sabor da castanha misturado com chocolate e um toquezinho de avelã. Gente, que mistura é essa? Que sabor é esse? É o que você vai aprender agora na aula online da Mago, vem? Em uma panela de fundo grosso, vou colocar o leite condensado, meu chocolate em pó e vou diluir com o fuê. Vou deixar tudo muito lisinho, homogêneo e vai chegar a hora de eu colocar o creme de leite. Continue diluindo e deixando tudo muito lisinho, combinado? Aí sim eu vou ligar o fogo e nós vamos mexer o nosso recheio até que ponto? O ponto, gente. Vou pegar com a espátula da Mago e ele vai cair sobre o creme, porém ele vai voltar a unir nele. Exatamente isso que eu quero, porém esse unir é lentamente. Anotado? Perfeito. Desliga o fogo, vou usar essa pasta saborizante da Mago que é sensacional, coloca a quantidade onde? Na descrição aqui embaixo. Misture e vai ficar essa perfeição de sabor. Cobertura sabor chocolate meio amargo, vou derreter de 30 em 30 no micro-ondas e voilá! Essa minha forma de coração lapidado que apenas é sensacional, colocar as minhas costonhinhas. Quis colocar de caju porque amo. E coloquei aí a minha cobertura derretida de 30 em 30 segundos no meu micro-ondas. Pode perceber que eu estou colocando, não tomando muito cuidado assim, vai. Só estou apenas, né, cobrindo as minhas castanhas. Ótimo! Aí eu coloquei o meu silicone, apertei um pouquinho, para ela tentar subir um pouco. Agora é uma outra forma. Viu que está as castanhas do mesmo jeito, certo? Porém, dessa vez eu estou indo delicadamente nas lacunas ali, ó. Primeiro de tudo, gente, nas lacunas, colocando ali e está tudo certo. Levo na geladeira. Volto e aí sim eu faço as laterais. O meu recheio delicioso, preencho e aí eu vou cobrir os meus corações com a cobertura. Bato para sair o ar, tiro o excesso, porque, né, tem que ficar lindo o frente e o verso. Geladeira até ficar desse jeito. Viu a diferença, peoples? Esse é onde eu coloquei devagar. E o outro é quando eu não tive muito cuidado assim. Tá, fica até aparecendo um pouco da castanha. Mas o intuito é o outro. Porém, comemos os dois. Olha que lindo o nosso coração lapidado com castanha recheado de avelã. Tem como isso ficar ruim? Não tem, né? Então curte aí o canal. Te espero aqui. Clique sininho para ativar as notificações. E o coração, o meu bate por você, loucamente te esperando. Até a próxima aula online da Mago. E o nosso coração, o meu bate por você, loucamente te esperando. E o nosso coração, o meu bate por você, loucamente te esperando.